Boa tarde a todos, bom dia, quase bom dia no Japão, queria agradecer hoje, hoje nós temos mais um webinar da Sociedade Brasileira de Parasitologia, sobre amortizas no Sudeste Asiático, e hoje a sociedade, antes de passar para o nosso moderador, queria agradecer a presença de todos, dizer que esse vídeo será disponibilizado no YouTube, no canal da sociedade, assim como todos os outros, por favor assistam, não deixem de acessar o site da Sociedade Brasileira de Parasitologia, a sociedade só se faz mais forte quando você também está presente, E hoje a gente tem o prazer de ter o doutor Marcelo, e quem vai apresentar o doutor Marcelo é o nosso doutor Carlos Graff Teixeira, o professor Carlos Graff Teixeira, para quem não sabe, foi presidente desta Sociedade Brasileira de Parasita, no qual agradeço, viu, professor Carlos, hoje a sociedade só existe graças a pessoas como o senhor, que sempre dedicou também a vida para isso, e o professor Carlos resume ao currículo a falar que é um parasitologista de excelência, trabalhando tanto no Sul, quanto hoje no Espírito Santo, quem sabe no futuro e no exterior, onde o professor Carlos estiver, a gente estará sempre bem representado pela parasitologia, e são vários os trabalhos do professor Carlos, também não vou enumerar todos, mas dizer que a gente tem a honra de ter tido o professor Carlos como presidente e como colega parasitologista. Professor Carlos, a palavra é sua, agradeço o nome da sociedade mais uma vez, e hoje está pela moderação. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pelas palavras, são palavras de um grande amigo, nada mais que isso aí, o Ricardo, e bom dia para o Marcelo, lá que está no Japão, e boa tarde a todos, é uma grande satisfação, eu considero que a sociedade tem avançado enormemente, não é? Especialmente nesses últimos tempos, paradoxalmente com a pandemia, nós tivemos um lado positivo, que é essa série de encontros que eu acho que nunca houve na história, nós parasitologistas nos encontramos no Congresso a cada dois anos, em algumas outras oportunidades, e agora, por esse evento da sociedade, a gente tem se encontrado seguidamente, isso é muito bom. O Marcelo Sato, trabalhou no Brasil muito tempo, até depois eu peço que ele lembre que eu esqueci de perguntar a ele exatamente onde é que ele trabalhou aqui, mas eu vou dizer que atualmente ele está no Departamento de Medicina Tropical e Parasitologia da Dóquio Medical University, no Japão. Médico veterinário formado pela USP, Universidade de São Paulo, mestrado em parasitologia pelo ICB da USP, doutorado em Medicina pela Ashikawa Medical University, especialidade em eumintologia, e aí você já entende por que eu estou hoje aqui, não só por ser fã aí do Marcelo e do Ricardo, mas porque são os eumintos, Diagnóstico Sorológico e Biologia Molecular de Parasitos. Atualmente, realiza estudos em ecoepidemiologia aplicada no controle de doenças parasitárias. Eu, pessoalmente, estou interagindo com o Marcelo já há bastante tempo, né, Marcelo? Juntando as forças aí em relação a esquistossomose, até não sei se ele vai falar nisso, mas, especialmente, toda essa parte de avaliação do meio ambiente, né, dentro de toda essa nova concepção de One Health, em que a gente não se preocupa só com o ser humano, mas a gente se preocupa com os demais animais, se preocupa com o ambiente, daí a gente tem que se preocupar com água, tem que se preocupar com ar, né? Agora nós estamos numa pandemia que o ar é o grande veículo e, então, é uma grande satisfação. Passo de imediato a palavra ao Marcelo. Obrigado, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui, acordar cedinho e conversar com o pessoal aqui da... gostaria de agradecer também o convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia, ao Peralta, ao Ricardo, ao professor Carlos, a todo mundo. Bem, eu fui convidado para conversar sobre os parasitos do Sudeste Asiático, né? Deixa eu colocar já e passar para a apresentação. O que a gente tem aqui? Só vocês me desculpem que os slides estão em inglês e eu vou falar em português, então não tem problema, acho que todo mundo consegue entender, né? E quando a gente vem para o Sudeste Asiático, é uma experiência bem diferente do que a gente tem do Brasil, depois a gente... aí eu vou explicando porquê e a gente vai interagindo, vai conversando. Eu coloquei alguns links, né? Em QR Code para... para papers e para... para... para websites, talvez que seja de interesse do... do pessoal que esteja... é... aí a... vendo a apresentação, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, os desafios e as... e as novas abordagens para o controle. Olá, tá? Eu sou o Marcelo e tô aqui na... na... no Japão, em Tô-Tigui, no Tokyo Medical University. Então, o que que a gente tem aqui com relação aos eumintos, às verminoses, é que a gente... a gente tá tratando a... essas doenças, né? Ano a ano, a gente tá tratando mais. Mas elas... acontece que as... que as... que as... que as verminoses, elas não... não acabam, né? Qual que é o problema, né? E... e também uma outra coisa que acontece, especialmente aqui no Sudeste Asiático... Aqui eu não sei se vocês conseguem ver o... que eu tô apontando aqui, mas tá em amarelo... O Sudeste Asiático, a gente tem... é... 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 ao longo dos anos... começou bem tratando praticamente todo mundo... E, de repente... é... em... em 2017... a... foi abaixando o número de tratamentos, né? A gente vai tentar olhar aqui um pouquinho por que isso acontece. Então, o que a gente tem? A gente tem 1,7 bilhões de tratamentos e 1,5 bilhão de pessoas infectadas em 2018. Então, estamos tratando muito, mas não está resolvendo muita coisa. Qual que é o negócio da Ásia? A Ásia é um lugar muito antigo, e tem muita gente na Ásia. Então, a população da Ásia é muito grande, em torno de 2,5 bilhões de pessoas, mais ou menos um terço do mundo vive na Ásia. O Sudeste Ajá também é um lugar que é muito populoso. Isso tem consequências, tanto sociais, como também consequências na transmissão de doenças. Então, essa ocupação humana, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, e aí o que acontece também tem uma diversidade muito grande nas espécies de plantas e animais, e também de parasitas. Aqui é só para a gente dar uma olhadinha como que acontecem as migrações aqui humanas na Ásia. Isso aqui é a expansão do hinduísmo nesse mapa. E aqui, saindo da Índia, indo para o Sudeste Asiático, por Irmânia, Tailândia, Camboja, e chegando até na Indonésia e nas Filipinas. O que acontece também é que o budismo também saiu daqui, da Índia, e também foi para os outros países, para toda a Ásia. Então, a movimentação humana é uma coisa bem antiga. na Ásia, a movimentação humana. Então, junto com os humanos vão os parasitas. O que acontece aqui? Tem algumas coisas em japonês, mas assim, olha a quantidade de parasitas que geralmente a gente vê aqui. Tem o Ascaris, a Necator, a Enterobis, essas coisas eu acho que todo mundo já está meio acostumado a ver. A gente tem aqui o Tricostrôngelos, que eu acho que a gente não é um verme que a gente vê muito no Brasil parasitando humanos, geralmente é um verme mais de animais. A gente tem bastante Anisakis aqui também, na Ásia, principalmente no Japão. É o Angiostrôngelos, que o professor Carlos estuda há bastante tempo já no Brasil. Natostoma, Telásia tem bastante, e as Filarioses, as Filarioses já famosas aqui na Ásia. Além da Dirofilaria e da Triquinela espirales, que acontece bastante. Isso aqui são os nematóides. E com relação aos cestóides, tem o Difilobótrio, o Diplogonoporo, o Espirometra, são coisas que a gente não vê muito no Brasil. Espargano. E aí já passa para alguns que a gente já vê mais no Brasil, mais comuns, como a Atenia saginata, Atenia sóleo. Equinococcus, que a gente vê um pouco mais no sul do Brasil, mas aqui tem relativamente bastante na Ásia, inclusive o Multiloculares, principalmente aqui no norte do Japão, Multíceps e outros vermes. Isso aqui é uma gravura antiga do Japão. Então, até o pessoal olhando, como se fosse, eles davam um anti-almíndico e conferiam para ver se o vermes era eliminado assim completamente. Isso aqui é uma fotografia que a gente passa nas aulas de parasita aqui. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de parasitas aqui. Então, quando a gente vai para o campo aqui, a gente acaba se deparando com muitas coisas diferentes. Essa aqui é uma... A gente estava procurando paragônimos, essa aqui foi numa... Na verdade, isso aqui são três tênias, e uma delas aqui é um híbrido entre tênia saginata e tênia asiática. Então, a gente foi descobrir isso depois, porque a gente fez o sequenciamento. Então, quando mandarem você para a Conchinchina, não fique triste, porque a Conchinchina é bem legal lá. Aqui é o mercado da Indochina. Então, você vê que é um lugar muito antigo, onde a gente vê uma diversidade de coisas. Então, a gente vê a cultura muito diversa em termos de alimentação. Aqui tem bastante... Não sei se é... O pessoal come, sim. Insetos, que tem escorpião, tem bastante moluscos, eles comem vários tipos de moluscos, peixes. E, assim, aí eles vendem tudo vivo. Então, assim, quando está bem fresquinho. Mas, junto com os peixes, às vezes, vem os parasitas. A gente vai ver isso mais para frente. Então, na Ásia, então, o que a gente tem de mais importante são... Talvez a gente pode dividir em três partes. Então, são os geomintos, que são os ancilostomatídeos, mais o tricures e o áscares, as doenças transmitidas pela comida, e os chistossomas. Talvez sejam os mais importantes que a gente vê mais nas pessoas. Então, o que acontece? Como aqui é um lugar assim... Eu acho que, como no Brasil, a gente sabe que existe, a gente vê e as pessoas tomam vermífugo, às vezes não tomam. Por quê? Porque eles sabem que, principalmente o pessoal mais simples, aquele pessoal que vive no campo, eles sabem que é inevitável que eles vão ser contaminados. Eu vou pegar um lombriga, mas tudo bem. Sei que é... De repente, às vezes, quando o governo chega com... Ah, vamos fazer tratamento em massa. Houve uma notícia que teve um efeito colateral no prazo e quantel, e eles se recusam, às vezes, a tomar. Porque, às vezes, ah, eu não sei se o efeito colateral, às vezes, é pior do que eu ter a verminose aqui. E, assim, eu acho que até... Eu acho que, para certas verminoses, talvez isso seja até verdade, né? Mas depois isso fica para outra discussão. Isso... E o que leva a isso? Isso leva a taxas altas de infecção por eumintos, né? E cargas altas também, né? Carga parasitária alta. Então, assim, os geomintos mais estrongiloides, e mais o ancilóstomo aceilânico, que é um ancilostomatídeo zoonótico, né? São agentes importantes aqui no Sudeste Asiático. Depois a gente vai ver mais para frente que eu vou falar sobre ancilóstomo. No caso dos geomintos, assim, uma infecção muito... Uma carga parasitária alta não é tão importante, assim, ou uma carga parasitária. Ou você manter essa infecção por um longo tempo não é tão importante como na obstorquiasis, como vocês... Talvez, como a gente viu no webinário do professor Zé Manuel, do doutor Zé Manuel, na semana... O anterior, né? No caso da obstorquiasis, que causa câncer. E da xistossomia, que tem um efeito muito... De morbidade muito severo, né? Então a gente vai ter, no caso dos geomintos, uma diarreia, uma nutrição, anemia, e gerar outros... Outros efeitos na educação e na capacidade de trabalho das pessoas. No caso da obstorquiasis, né? Então, no caso da obstorquiasis, talvez... Eu não sei se... A gente não tem muita... Muita familiaridade no Brasil. Então, é um verme que ele parasita o fígado e ele é transmitido pelo peixe. Então, no peixe, tem a metacercária, a metacercária fica no peixe. Então, quando você come o peixe mal cozido, mal frito, você acaba ficando com essa verminose. Então, aqui foi até um... Um estudo de campo que a gente fez, né? Então, até os peixes desse lago, especificamente, eles estavam com bastante... Uma taxa de infecção bem alta. Essa aqui é a metacercária que fica aqui no... Grudado na superfície do peixe. O que que acontece? A obstorquia, às vezes, ela tem caído bastante, porque como... Percebeu-se que ela causa... Que ela causa o colângio carcinoma, né? Então, houveram bastante... Tratamentos em massa, principalmente nessas regiões mais endêmicas. E aí, assim, a quantidade de pessoas infectadas vem caindo bastante, mas ainda a gente acha bastante peixes infectados. E que isso tem um... Um significado epidemiológico importante, né? O importante, no caso da obstorquiasis, é que a pessoa, ela só vai ter uma doença que ela vai ser fatal, depois de ter essa infecção, depois de 10 anos, 15, 20 anos, então, ela adquira a infecção, a obstorquiasis, quando ela é criança, que vai manifestar o sintoma quando é adulto. Então, isso, assim, até você fazer essa correlação, conversar com as pessoas locais, e conversar sobre essa correlação. Dela ter essa doença quando adulto, mas ela adquiriu a infecção quando ela é criança, culturalmente, e é bem difícil, mas, assim, o pessoal agora está entendendo mais, está correlacionando mais o verme com o colângio carcinoma. Isso aqui, aqui à direita, a gente vê que o... Isso aqui é o verme adulto, a gente fez um tratamento e depois a gente coletou as fezes totais e recuperou os adultos aqui. Então, você vê que as infecções são bem... tem uma carga parasitária, geralmente, bem alta. Então, o que a gente vê aqui, então, é um verme do fígado, é uma zoonose, que também, então, assim, o Pstorps, ele não parasita somente humanos, mas ele parasita também os animais, então, essa é mais uma faceta que dificulta o controle, né? Tem 67 milhões de pessoas em risco da infecção no Sudeste Asiático. Então, assim, uma doença bem complicada. Então, o tratamento é o Parasiquantel, né? Mas ele é efetivo contra o verme adulto e o tratamento para o colangiocarcinoma, ele é só paliativo e cirúrgico. E outra doença importante, que no caso das chistossomias, então, assim, a gente tem dois tipos de chistossoma na Ásia, que é o chistossoma japônico e o chistossoma mekongo, né? Então, são, no caso do chistossoma japônico, ele é endêmico na China, Filipinas e na Indonésia. No Japão, ele era endêmico no Japão, mas foi praticamente erradicado. A gente não pode dizer que foi completamente erradicado, porque a gente, aqui no Japão, ainda existe o hospedeiro intermediário. Então, assim, a possibilidade, e não foi feito um trabalho extensivo de procura no hospedeiro intermediário, principalmente porque, diferente do chistossoma mansoni nas Américas e na África, o chistossoma japônico, ele é zoonótico. Então, ele, como ele não infecta somente humanos, né? Então, mais de 40 tipos de mamíferos já foram identificados albergando o chistossoma japônico, que, assim, é uma doença bem complicada de fazer o controle. E a gente vê que, essas aqui são fotos que eu tirei aqui, no Laos e na Tailândia, então, assim, são lugares, assim, que, onde existem os possíveis hospedeiros definitivos, né? Então, a gente tem sempre a possibilidade da reintrodução da doença em lugares onde foram, onde houve o tratamento em massa das pessoas, etc. Então, a gente tem que ter uma, quando a gente fala sobre controle de chistossomias japônicas, a gente tem que pensar de uma maneira bem mais ampla do que a gente pensa, talvez, no controle das chistossomias e por chistossoma mansônica. Então, a chistossomia asiática, né? Então, são dois agentes, 50 milhões de pessoas em risco na China, 12 milhões e meio de pessoas em risco nas Filipinas, né? E, com relação ao chistossoma mekong, ele é bem mais, é... a região endêmica é bem mais restrita, né? A diferença aqui que a gente vê é, assim, olha, para quem está acostumado com ovo de chistossoma e ver esse ovo aqui, ó, e ele é bem menor, não, um pouquinho maior do que o de chistossom, mas ele tem esse formato aqui, então, às vezes, confunde, né? No exame de fezes. Outra coisa que é diferente é o hospedeiro intermediário, não é um plano orbítico, né? Como é no caso do chistossom mansônico e é um molusco bem pequeno, bem pequeno, é muito difícil de você, se você não procurar bem ele na vegetação, ali na... mesmo na terra, ali, perto das regiões mais alagás, você não encontra. É bem, bem pequenininho essa amcomelânia rupense, exatamente. E lembrar que são doenças negligenciadas, né? Então, são relacionadas com baixos padrões sanitários, baixo nível de educação de informação e, principalmente, relacionada com questões e condições ambientais. O mais importante, assim, que elas afetam, principalmente, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? é um ciclo vicioso, né? Então, você tem diarreia, tem má nutrição, problema de crescimento, anemia, pode levar a câncer, fibrose, hepática, e é um... e as pessoas continuam sendo infectadas e aí afeta, principalmente, as futuras gerações. doenças. Então, eu vou falar, agora, passar para uma coisa mais específica, do que a gente vem fazendo aqui nos nossos estudos. Então, a gente... qual que é a importância da gente rastrear os hospedeiros, né? No controle das doenças parasitárias aqui. Então, o que a gente fez aqui? vamos ver. Aqui são... Isso aqui é um GPS que a gente coloca nos bichos e aí a gente vê onde é que eles vão. Então, que ovo é esse, né? Quando a gente vê esse ovo aqui no microscópio, o que a gente pensa, né? Então, se é um... a pessoa que está lá olhando o microscópio, um técnico de laboratório, ele olha e fala assim, ah, isso aqui parece um... parece um ancilostomatídeo, né? Deve ser um ancilostoma do adenália ou necator americanos. O que a gente achou no laos? Em 203 amostras, 61 foram positivos para esse tipo de ovo aqui, esse tipo de ovo de ancilostomatídeo. E aí o clínico, ele vai pensar no tratamento, né? Então, assim, ele vai de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ah, vamos tratar... Qual que é a droga que a gente vai tratar? O bendazol, o imibindazol, a gente vai usar um desimidazol? Ok. Qual vai ser o... o intervalo entre tratamentos, né? A gente vai tratar caso a caso? Ou a gente vai usar um tratamento em massa para essa população? E aí, né? E quem está envolvido com prevenção, ele vai pensar, poxa, a gente precisa identificar essa espécie, né? Por quê? Porque a rota de infecção do ancilostador do denália é praticamente... é basicamente oral, né? E do necator americanos é basicamente penetração pela pele. Então, a gente tem que identificar a espécie, né? E talvez mexer na... para fazer as pessoas usarem calçados e etc. Então, né? O que acontece? Quando a gente vai identificar, o que acontece? Então, das amostras positivas, a gente fez um PCR para... para ancilostomatídeos, né? Ancilostoma ou necator. Então, por PCR. Então, a gente teve nove positivos para a necator, onze positivos para ancilostoma, né? Uma das amostras... das amostras catocatos negativas, a gente teve também alguns positivos, né? Uma infecção mista. Você tem a... de acordo com a sensibilidade do teste, né? E o que acontece, né? Então, nesse local aqui no Laos, a gente teve doze positivos para a necator, dezenove positivos para ancilostoma e uma infecção mista. Só que a gente teve sessenta positivos, né? O que são esses casos negativos aqui? São catocato positivo, mas PCR negativo. Aí a gente foi ver... a gente sequenciou o ancilostoma para ver a espécie. Então, o que a gente achou? A gente achou cinco ancilostomas duodenali, três ancilostomas canino e um ancilostoma ceilânico. Então, assim, duas... uma espécie que geralmente ocorre mesmo, né? Doodenali, mas a gente teve o ancilostoma canino, por exemplo, no Brasil, nunca tinha visto infectando humanos. E ancilostoma ceilânico é já uma... uma ancilostoma que a gente já vê bastante aqui infectando humanos aqui no sudeste asiático. Então, desses 11 ancilostomas, a gente vê que eles não são uma espécie só, né? E aí... a gente teve 32 positivos, 15,8% de positividade para ancilostomatídeo, né? Então, assim... Na verdade, que ovo é esse? Que a gente está vendo no Katokatsi. Então, ele não é... Ele é um tipo de ovo, mas ele está relacionado com um monte de espécies de parasita, na verdade, né? E o que a gente se surpreendeu foi que... O que a gente viu? Quando a gente fez um outro PCR, mas para tricostrongilídeos, a gente viu que a gente conseguiu 43 casos positivos, 21,2%. Então, 21,2%. E aí, quando a gente sequenciou, a gente viu que era um tricostrongilus colubriforne, que é uma espécie que a gente vê também no Brasil, mas eu nunca vi isso infectando humanos. Por exemplo, a gente vê bastante em animais, a gente nunca vê um tricostrongilus infectando humanos, né? Então, assim... E, então, assim, amostras fecais que são identificadas somente com ovos de ansilostomatismo podem, ou aqui no Cidade Cereótico, não são necessariamente, ou praticamente todas não são somente ansilostomatismo. Então, a gente tem tricostrongilídeos aqui também misturados. E o que a gente vê, é claro, que é só uma comparação que a gente fez com o PCR e com o catocatis, que é de acordo com o número de ovos por programa de fese, a gente vê que o PCR também é mais efetivo, né? Como é de se esperar. Então, o que acontece? O catocatis, ele conseguiu mostrar que metade das pessoas, né? Então, tinham vermes, tinham ovos de ansilostomatismo nas fezes. E o que a gente conseguiu ver é que a gente tinha... Isso aí, depois... Era um lugar onde a gente tinha tratamento, né? Então, depois do tratamento, o que aconteceu? 93% das pessoas, elas continuavam com esses ovos de ansilostomatismo. Só que depois, quando a gente foi ver esses ovos de ansilostomatismo, os 93% eram de tricostrôngelos. Não eram de ansilostomatidos mesmo. Então, só um necator americanos e dois ansilostomos do danial. E a gente pegou e sequenciou, então, esse tricostrôngelos. O que a gente fez? A gente viu que os tricostrôngelos que a gente achou nas pessoas, a sequência era completamente igual à sequência dos tricostrôngelos que a gente achava nos caprinos. Então, quando a gente vê aqui, essas sequências aqui são de tricostrôngelos em caprinos. E essas aqui são as sequências que a gente sequenciou das pessoas. Então, assim... Essa... Esse... tricostrôngelos que a gente achou também era, na verdade, uma zoonose, então, vinda dos caprinos que eram criados aqui. Então, quando a gente vê... Depois eu vou mostrar uma foto. Tem a casa das pessoas e elas moram em cima e os bichos moram embaixo. É assim que é uma casa de segundo andar, com dois andares, então os bichos ficam sempre embaixo da casa. Então, quando a gente tem uma infecção muito alta em caprinos, como a gente vê comumente, até no Brasil e aqui também na Ásia, a gente vê bastante, tem um OPG bem alto, tem carga parasitarial. Então, ele contamina todo o ambiente com aquelas larvas e as pessoas acabam sendo contaminadas. E o que a gente achou mais? A gente achou o esofagóstomo, a gente achou hemôncus, os contortos aqui são vermes bem comuns que serem achados nos caprinos. E esses vermes aqui são... Podem... Tem potencial zoonótico? Também tem, né? Assim como o tricostrôngeo, a gente tem o esofagóstomo, que já foi relatado infectando as pessoas, e o hemôncus também tem um relato no Irã, além do tricostrôngeo. Então, assim, o que a gente precisa pensar também é que a gente tem essa... Os tricostrôngeo de lírios que também podem infectar as pessoas. Nesse mesmo lugar, a gente fez um questionário, né? donos de cães são 48,8%. Ah, e 40... Desses 48, quase metade da população, 61% tinha um cachorro só, dois cachorros 25%, três cachorros 8,5%, e a mais de quatro cães 1,8%. Então, assim, o pessoal gosta de ter cachorro em casa, principalmente para tomar conta conta da casa, né? Só que eles tomam conta da casa, mas não ficam só dentro da casa, eles ficam soltos. E também uma outra coisa é que eles não são tratados. a gente não vê eles tratando os animais com anti-almíndio. Então, eles ficam assim, essa foto aqui à direita é o restaurante que a gente ia almoçar todo dia. Então, o cachorro era tipo garçom, né? E o que a gente fez, então, aqui? Aqui, assim, como a gente imagina que o cão, ele também pode ser, isso aí depois pensando sobre obstorquias, né? O cachorro, o cão também, ele é um hospedeiro do hospital obstorques, né? Então, como eles estão livres, né? Onde é que esses cães, eles andam, né? Então, o que a gente fez foi colocar GPS em vários cães, né? E viu aqui, como tem aqui nessa figura à direita, está um pouquinho difícil de ver, mas em verde aqui, um verde azulado, você vê o quanto é desse cachorrinho aqui. É o quanto que ele anda. Então, assim, e a gente consegue ver durante o dia o que ele faz. Então, ele acorda, a gente com o dono, ele vai, assim, geralmente o dono vai na casa da vizinha, vai andar para lá e ele faz esse mesmo percurso do dono, né? Aí, quando de manhã, quando começa a esquentar o dia, ele vai para um lugar, ele vai para, vai aqui numa, onde está escrito W, aqui onde tem água, é um açudezinho. Então, ele vai aqui, toma banho, o cachorro fica lá numa boa, aí ele volta para casa, né? Eu acho que o dono deve dar comida para ele, ele vai para casa, ele fica ali, andando ali nas redondezas, depois de tardezinha, ele volta e vai para um outro açude aqui. Então, e todo dia, a gente fez isso várias vezes por dia, e todo dia ele tem esse mesmo padrão de comportamento. Ele vai de manhã, anda um pouquinho com o dono, vai para lá, vai para cá, depois vai para, vai tomar um banho, vai num açude, num açude, de tarde ele vai para um outro açude aqui, toma banho de novo, e volta para casa para dormir. Então, essa é a rotina desse cachorrinho aqui. E aqui é mais ou menos parecido com todos os cães que a gente, que a gente colocou o GPS, né? Então, eles andam de, tem uns cães que andam mais, outros que andam menos, né? com uma média de seis quilômetros e meio por dia, né? E tem cães que andam até sete mil metros quadrados, né? E eles sempre vão para pelo menos uma fonte de água por dia. E os cães, eles têm parasitas, como não são tratadas, a gente espera que sim, né? Quais, a gente examinou 34 amostras, né? Então, a gente achou opstorques, que é um verme importante aqui, em 17%, ascarídeos, 44%, ascilostomatídeos, 11%, espirometra, 44%, e o que mais? e na tostoma. Não, na tostoma a gente acabou não achando. E o que que a gente fez também? A gente comprou, comprou o conteúdo intestinal de, porque lá tem, tem alguns restaurantes de cães, né? Eles comem cães, tem um certo, determinadas pessoas que comem cães, então eles, então tem uns açougues de cães, né? Para isso. Então, a gente comprou seis, seis, conteúdo intestinais, então a gente examinou, e a gente conseguiu achar 14 espécies de almímpos, né? E dessas 14 espécies, a maioria são, são, são espécies que são zoonoses. Então, assim, os cães, eles têm uma importância muito grande na transmissão de doenças para as pessoas, né? Tem a silosta, uma dirofilária, de pilídeum, espirometra, opstorques, aplorques, esses aqui eu acho que muita gente não, não conhece no Brasil, né? Sem trocestos, proceróvum, equnocasmas, ralhetina. Ralhetina a gente vê, né? No Brasil, bastante em aves, né? Mas em cães, assim, pessoas eu nunca, nunca, nunca tinha visto, né? Então, assim, o que houve é esse, né? No final das contas, né? Então, são oscilóstoma, necator, oscilóstoma caninum, não é cátis, isso aqui, isso aqui foi um erro aqui, tricostão de colubriformes, né? O que que a gente precisa clinicar, clinicamente, pensando o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa usar drogas antihomínticas, né? Como alvo, a gente, se a gente usar, se a gente fizer como alvo só as pessoas, a gente vai tratando, tratando muito parcialmente a população de, 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 de indivíduos que podem ser hospedeiros definitivos, então a gente tem que pensar em tratar, mais globalmente, tratar animais também, né? Se a gente pensa em prevenção, a gente precisa pensar não somente em infecção oral, como infecção por penetração ativa, né? E a gente tem que pensar em prevenção não só em humanos, como também prevenção de, de animais, né? Para os animais não terem acesso, por exemplo, as zonas que, quando você vai cultivar salada, né? Que as pessoas vão acabar comendo a, os alimentos in natura, né? Ou processar bem os alimentos antes de, de comer, né? E quando a gente pensa em tratamento, sempre pensar em, em resistência, né? A gente acaba tratando muito, a gente acaba tendo uma pressão de, de resistência maior, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o, pensar no período pré-patente, né? Por que que a gente, a gente tinha muito tricostrôngelos depois do tratamento das pessoas, né? Porque o período pré-patente do tricostrôngelos é bem, bem menor do que o período pré-patente do, dos ancilostomatígios, 10, 12 semanas, no caso do tricostrôngelos, em 28, em 3 semanas você já tem o verme adulto, né? Então, assim, é muito mais fácil de a gente achar esse ovo sendo um tricostrôngelos numa reinfecção do que o ancilostrum, né? Então, se a gente pensar em One Health, né? Em saúde única, né? A gente precisa pensar na contaminação ambiental, né? Dos eumintos e animais, né? Então, se a gente tem uma pessoa que ela pode eliminar ovos de upstorques, xistossoma, tênia, ancilóstoma, isso aqui vai infectar os animais, vai contaminar a água e vai contaminar as pessoas, né? Então, a gente tem que pensar nessa reação em cadeia que acontece sempre numa área endêmica. Então, a gente pode, usando o One Health Approach, né? A gente precisa pensar sempre na saúde humana aliada com a saúde animal e também na saúde ambiental, né? Então, a gente tem que pensar sempre tem que ter uma visão bem ampla das coisas, né? Então, a gente precisa sempre tratar, pensar nas pessoas, mas também pensar no todo. E, assim, lembrar que os ciclos, eles sempre são muito complexos. Então, esse aqui é um ciclo do upstorques, esse aqui é o ciclo do xistossoma. A gente vê que tem, no caso do xistossoma na Ásia, é um, infecta animais, então, é uma zoonose, né? Isso aqui é uma doença transmitida pelos alimentos, né? Então, a gente tem, a gente tem muitas coisas para pensar. Então, assim, a maior parte do tempo, essas, tanto a upstorquise como a xistossomia, a esquistossomose, eles estão no ambiente. Ah, e no caso da upstorquise, da esquistossomose, a gente vê que eles estão, usam bastante o ambiente aquático, né? O que a gente fez, né? Então, assim, sempre ligado ao estilo de vida. Isso aqui não é na Ásia, aqui, aqui, só essa foto aqui é na Ásia, mas, aqui não é, mas elas estão ligadas sempre ao estilo de vida das pessoas e todo mundo que vive naquela área, ela está, as pessoas, elas estão em risco. né? Então, o que a gente pode pensar, né? De uma maneira holística, quem, onde e como, né? Então, assim, quem são os, 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 os hospedeiros, o estilo de vida e o, e a, o ciclo biológico do parasita e como que eles vão ser infectados, Isso a gente pode pensar numa, numa, numa análise de risco-benefício, né? Então, sempre a prevenção, né? Assim, pensando na prevenção, a gente pode reduzir o risco, né? E, de infecção da doença para tentar controlar de uma maneira sustentada, né? O que que a gente tem? A gente sempre tem, quando a gente fala em, em, em diagnóstico, né? A gente sempre tem, a gente tem uma, uma, uma visão focada nas pessoas, a gente quer fazer os exames nas pessoas, a gente tira o material das pessoas, urina, sangue, fezes, a gente sempre está focando nas pessoas, mas qual que é a situação no geral, né? Como é que essa doença, ela se conecta no ecossistema? Então, para estudar isso aí, a gente usa a ecoepidemiologia, então, assim, vamos usar o, e para fazer essa ecoepidemiologia, a gente coleta o que? A gente coleta todos os, os hospedeiros que podem estar naquele ambiente, a gente tenta ver quais são as possíveis, as possibilidades dentro daquela, daquela área, né? Então, quais são os patógenos que ocorrem, como as pessoas vão se infectar, como que a gente vai trabalhar com isso, né? O que que a gente tem? As limitações dos métodos clássicos, né? Que a gente tem que ir lá coletar os hospedeiros um por um, né? E lá isso envolve o que? Pessoas que precisam ser muito capacitadas, né? Às vezes, são trabalhos perigosos, Principalmente no caso da esquistossomose, que você pode entrar numa área e ser contaminado na água, né? É dificuldade, é dificultoso de você ir para grandes áreas, né? De fazer essa, esse estudo ecopidemiológico em áreas grandes, né? E outras coisas, assim, como é uma coisa meio difícil de fazer, a gente pode acontecer pias, né? Então, assim, ah, eu vou pegar, você vai coletar uma, vai coletar peixe, por exemplo. Então, você acaba coletando a espécie de peixe que acontece mais, ou que é mais fácil de você ir lá coletar, né? Geralmente não é essa espécie, ou geralmente não, ou pode acontecer dessa espécie não ser a espécie que você está procurando. Como assim, no caso da opistorquiesis, por exemplo, a gente vê aqui, a, quando a gente vai ver as, as cercárias, né? a gente tem uma prevalência de 1%, então a gente precisa coletar pelo menos 100 caramujos para achar um infectado, né? E quando a gente vai ver metacercária em peixes, só 1,5%, 1,2% dos peixes estão infectados, né? Isso numa, numa área altamente endêmica, Então, a gente vê a dificuldade de você fazer esse tipo de estudo, né? Então, a gente analisou quase mil peixes e achou 18 positivos. E para, para, o que a gente agora está usando para, nesses estudos de epidemiologia, a gente está usando o DNA ambiental. Então, o que a gente pega? A gente pega o DNA ambiental, a gente, a gente coleta por exemplo, água, né? E a gente vai achar nessa água DNA específico, tanto de parasitos como de hospedeiros, né? Então, aqui no caso, a gente fez com o xisto, né? E a gente fez o, a padronização do teste, a gente viu se dava positivo, se era bem, bem, bem específico o teste, né? quanto era a sensibilidade do teste, né? Então, assim, o teste, por exemplo, a partir de 10 cópias do DNA alvo, nossa, a gente já conseguiu detectar. Ele é bem sensível, né? Então, ele é, o que a gente tem de, quais são as características desejáveis do DNA ambiental na, nas, em epidemiologia, né? Então, ele é fácil de você coletar, você pega a água lá pronto, ele, ele decai muito, muito rápido, então, se você tem uma, realmente aquela, uma, uma visão daquela, da situação naquela, naquela hora, tem uma sensibilidade alta, uma alta especificidade, né? E ele, e assim, ele tem, a gente sabe que, quando a gente acha que ele DNA em uma determinada área, ele é daquela área somente, tá? Então, o mesmo DNA ambiental, a gente acha, a gente fez um estudo, a gente consegue achar, se a gente tiver um parasita num ponto aqui, a gente consegue achar esse DNA ambiental no máximo em um raio de 40 metros. Então, a gente sabe que aquela área específica é, é, tá contaminada. uma limitação é que a gente precisa de organismos ou alvo com uma base de dados genética boa, né? Pra gente fazer o, o, um PCR bem, bem específico, né? Então, a gente tá aplicando isso pras doenças parasitárias. Então, o DNA ambiental, ele é usado bastante em estudos de ecologia, a gente agora tá aplicando ele pra, pra, nos nossos estudos em parasita, né? Então, a gente fez, vou falar só rapidamente sobre obstorquiasis no Laos e esquistossomose nas Filipinas. Então, nesse primeiro caso aqui, o que que a gente fez no Laos? né? Então, Laos tá aqui, Laos tá aqui, esse país aqui, aqui é o Vietnã, Tailândia, a Conchichina tá bem aqui, ó, bem aqui no sul do Vietnã. Então, a gente foi pra Savana Ket, no Laos, que é na fronteira com a Tailândia, e o que que a gente fez, né? A gente coletou 44 pontos e a gente coletou 62 amostras. em todo tipo de fonte de água. Então, a gente foi aqui na... Achava um pedacinho de água com algum uso humano, a gente pegava e coletava. Como que a gente coleta? A gente coleta em garrafa PET. Garrafa PET coleta 500 ml em triplicata e vai pra... e leva pra processar. Então, o que que a gente fez? A gente coletou em todos esses pontos aqui, ó. A gente sabe que essa Savana Ket aqui é uma zona endêmica pra oposporquias, então a gente foi atrás. Uma vantagem é que a gente fez isso em dois dias. A gente coletou esses 44 pontos. Isso são 30 quilômetros de... mais ou menos de distância entre o primeiro ponto e o último ponto. Então, assim, são... Se a gente fosse usar o método clássico, a gente ia usar pelo menos umas duas, três semanas pra fazer tudo. O que que a gente obteve? A gente conseguiu o... detectar o DNA ambiental do Opstorx em dois pontos. Então, isso aqui é o Opstorx. E a gente detectou... A gente fez o teste pro primeiro hospedeiro intermediário, que é o caramujo, essas bitinhas, que é um caramujo. Mas só que pra molusco a base de dados é muito pequena. Então, a gente fez um DNA, um PCR específico e a gente conseguiu identificar. Mas, assim, não tá perfeito ainda. no caso da detecção do segundo hospedeiro intermediário, que são peixes, então, assim, já ficou mais fácil, porque a gente tem uma base de dados muito boa de espécies de peixes. Então, o que que a gente fez? A gente fez um... um... sequenciamento de... next generation sequencing e a gente conseguiu detectar 35 espécies de peixes, né? Inclusive, nove que são hospedeiras do... do Opstorx. Então, essas... Então, quando a gente fez, a gente... a gente conseguiu... a gente consegue detectar as espécies, né? Então, a gente... em cada lugar, a gente consegue saber quantas espécies de peixes que tem, se tem o caramujo ou não e se o... o verme, ele tá presente ali ou não. Então, a gente conseguiu ver aqui essas espécies em... essas espécies em amarelo no... no lago 1, né? que é onde a gente conseguiu detectar o Opstorx, né? E essas em verde no lago 34. Então, a gente tem os peixes que são os hospedeiros intermediários, a gente conseguiu encontrar o... o parasito, né? e a gente conseguiu encontrar o... os moluscos, tá? E como eu já expliquei, como a gente já conversou sobre os cães, né? Foi onde eu fiz esse estudo com os cães, então, a gente conseguiu correlacionar onde os cachorros vão, né? E determinar que os cães, eles são importantes também na... na transmissão do Opstorx. O que que a gente tem aqui epidemiologicamente? Qual o cenário epidemiológico da Opstorx aqui na área? Então, a gente tem lugares onde a gente tem só peixes que são possíveis hospedeiros intermediários, ou na maioria dos lugares que a gente tem, então, a gente tem... tem lugares que a gente tem os caramujos e os hospedeiros e os peixes, tá? Que são essas áreas aqui em verde. E aí tem lugar que a gente conseguiu encontrar o... o parasito e os peixes infectados, né? E lugar onde a gente conseguiu achar parasito, molusco e peixe infectado. Então, assim, então, assim, e a gente tem áreas, então, tem... desde um baixo risco, um potencial risco de infecção até uma área com risco de infecção ou uma área de transmissão ativa, né? De acordo com que... com os... os atores da... da... da doença parasitária que a gente vai achando. No caso nas Filipinas, então, sobre esquistossomose, a gente fez a mesma coisa, a gente usou o DNA ambiental e a gente sabe que aqui nas Filipinas a gente tem... são várias ilhas e a gente tem ilhas mais e menos endêmicas, né? Com prevalência mais ou menos altas da... de esquistossomose, né? A gente fez o... a gente foi coletar os caramujos, a gente fez a... a eco-epidemiologia do... dos... dos caramujos, então, a gente fez o estudo malacológico, né? Clássico, e junto o estudo de DNA ambiental. O que que a gente observou, né? Então, assim, em lugares onde você consegue ver os caramujos, né? Lembrar que os caramujos são muito pequenos, né? Então, é bem difícil de achar. Então, assim, a gente precisa de gente que é bem especializado em encontrar essas oncomelâneas, que são bem pequenininhas. mesmo. Então, a gente tem... nos lugares onde a gente observou a gente... os caramujos, a gente conseguiu detectar na... na água, né? No DNA ambiental, o xistossoma em diversos lugares, né? Inclusive, na água onde a gente não tinha caramujo, a gente observou o caramujo, mas os caramujos, eles não estavam infectados, nos caramujos que a gente observou, a gente conseguiu achar na água o DNA do xistossoma. Então, assim, mesmo não achando infecção, caramujos infectados, a gente consegue determinar áreas infectadas, né? É claro que a gente tem onde a gente acha caramujos infectados e foi negativo para... no DNA ambiental. No caso de DNA ambiental para um comelânio, a gente conseguiu achar em praticamente todos os locais. O que a gente tem, então? A gente tem em lugares onde a gente observa os caramujos, a gente consegue ir somando a taxa de infecção dos caramujos e no DNA, a gente consegue ter melhores índices de detecção de áreas de transmissão de esquistossomose. Mas o mais interessante é que onde a gente não acha caramujo, né? O que a gente consegue observar no DNA ambiental é que mesmo não achando os caramujos, a gente consegue achar, por exemplo, o DNA ambiental do chistossoma japônico, né? e também dos caramujos. Então, mesmo a gente não achando os caramujos, eles estão lá. Então, essa é uma vantagem grande do DNA ambiental. E outra coisa que a gente foi ver é assim, a gente não, é difícil de a gente achar os caramujos, então, assim, numa zona onde a gente não vai achar os caramujos, então, em lugares que estão mais perto da água, então, perto do foco de água, a gente consegue achar onde está mais perto do foco de água, a gente consegue achar mais os caramujos. O quanto esses caramujos eles conseguem se afastar desse local de água? Então, a gente sabe que a gente tem lugares que são como se fosse um pântano, só que ele fica debaixo d'água só em determinada época do ano, tá? E a gente, às vezes, acha, esse lugar aqui é seco, os caramujos não vão estar aqui, né? Mas, quando você tem uma chuva muito forte, eles acabam essa área. Ela é uma área possivelmente de transmissão ou não? então, isso que a gente foi ver aqui nesse experimento. O que a gente foi, o que a gente viu é que a gente consegue achar o caramujo até seis metros e meio longe da, de onde a gente espera achar que é onde tem a fonte de água. Então, eles estão ali, né? E aguardando um momento adequado para sair para o ambiente e se reproduzir. Então, assim, são pontos que a gente não está vendo que são pontos de transmissão ativa, mas eles estão ali escondidos. Então, assim, a gente sempre lembrar que a gente está usando um, 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 um approach em ecoreal, né? Assim, em saúde única, também, em, e também ecossaúde, né? Eu não sei como é que é o termo em português, mas quando a gente usa esse, esse approach em ecológico, né? A gente consegue juntar várias coisas e a gente consegue fazer como se fosse um sinal, né? Então, quando a gente acha muitos parasitos, a gente acha os hospedeiros, a gente pode falar, olha, essa, essa área específica aqui, ela é perigosa, é uma área de transmissão ativa. Quando a gente acha somente os hospedeiros, essa área aqui é uma área de atenção, onde a gente precisa prestar atenção que aqui, se o parasito entrar nessa área, ele vai se, vai se, vai se, vai se, vai se expandir. Aí a gente, e assim, tendo um foco contrário, a gente pode falar, olha, essa área onde a gente não acha nada, agora é uma área segura para você usar, é uma fonte de água segura para você usar, para você se alimentar. Então, assim, sempre pensando de uma maneira positiva, talvez a gente determinar esses locais que são seguros, talvez seja até tão importante quanto você determinar as áreas que são inseguras, né, então, o que a gente pode tentar contribuir é com, é com dados mais específicos, mais sensíveis, né, para aplicar nas áreas endêmicas e para tentar um controle mais sustentável dessas doenças negligenciadas. sempre lembrar, agradecer aqui novamente a Sociedade Brasileira de Parastrologia, lembrar que é um, que é um trabalho bem grande que a gente está fazendo, né, como é focado só na, na, no estúdio asiático, essa apresentação, não falei, mas a gente tem vários parceiros, o professor, professor Carlos, Graef, né, a gente tem um parceiro em Minas Gerais, aí também, na, a Federal de Alfenas, né, então a gente está trabalhando junto aí também no Brasil para tentar implantar esse sistema aí também no Brasil. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, parcerias, por favor, entre em contato aqui no e-mail e muito obrigado para, pela audiência, obrigado para todo mundo. Ótima apresentação, Marcelo, já vou imediatamente já agradecer, vou agradecer outras vezes e quero comentar rapidamente porque essa palestra aqui do Marcelo, essa oportunidade aqui é preciosa, porque nós estamos no meio de uma pandemia e a gente, na verdade, nós estamos discutindo, quase que nós estamos discutindo, Marcelo, a próxima pandemia, que quando a gente fala de ciclos de transmissão zoonótica, nós estamos falando das próximas pandemias, ou das próximas epidemias, e é bem o sentido da One Health. E eu gostaria de comentar, então, de que eu assisti alguns meses atrás, participei de um seminário lá com o pessoal do CDC de Xangai, lá com o professor Zou, e o professor Zou tem uma abordagem muito assim, avançada, digamos assim, nessa questão do One Health, inclusive, foi eu pela primeira vez que eu fiquei sabendo de toda, vamos dizer assim, a iniciativa liderada pela China de transformar a ilha de Hainan, que fica no sul da China, né, num centro com uma estrutura assim, fantástica de universidade, de instituto de pesquisa, com investimento grande da China, no One Health Research e Development, e com um conceito um pouco mais avançado, inclusive, de One Health, One Planet, um planeta, e nesse momento nós estamos em Marte, lá com várias sondas, até a sonda de vários países lá em Marte, procurando vida, a gente pode dizer, a sociedade brasileira de parasitologia é muito importante, né, porque se tem vida em Marte, tem parasita, depois dessa palestra do Marcelo, dá para a gente ter certeza disso, se tiver vida em Marte, pode procurar que tenha algum parasita lá, junto. Um outro comentário rápido, porque tem muitas perguntas aí, é que o Marcelo mostrou para vocês sobre o Pistorx, falou de Concaim, eu estive lá em Concaim como professor visitante, e é uma universidade realmente fantástica no nordeste da Tailândia, e lá eles têm uma estrutura no hospital universitário, inclusive, eu até acho que eu sugeri já para que a gente convidasse, eu tenho aqui o contato, agora não lembro o nome também, o nome em talandês é sempre difícil, é o chefe do serviço lá de Opstorx e do programa nacional de controle do Opstorx na Tailândia, que é modelo para o mundo com abordagem One Health, certo? Bem como a gente fala para a esquistossomose, a gente fala para a esquistossomose, mas a gente não faz, pois lá no nordeste da Tailândia está sendo feito. A estrutura do hospital universitário é simplesmente fantástica, para vocês terem uma ideia do problema da opstorquia e produção do câncer de colângio e carcinoma, eles têm uma enfermaria só para isso. Estava junto no dia que eu estava lá visitando um cirurgião escocês que foi lá para aprender cirurgia do colédio, porque lá o pessoal tem uma experiência enorme por ter que fazer as cirurgias nos casos de câncer de colângio e carcinoma. e eles têm então visitas, os pacientes ficam só o tempo mínimo necessário no hospital, vão para casa e recebem todo o atendimento pelo próprio programa de controle da opstorquia e do câncer. É muito, muito importante essa observação. E aí a Vera Castilho que está aí na audiência, alô Vera, foi presidente da Sociedade Paulista de Parastrologia Regional da SBP lá em São Paulo e a Vera fez uma pergunta, eles comem esses moluscos? Quando você estava apresentando, Marcelo, aquelas imagens da feira e tudo, então acho que essa pode ser a primeira pergunta para o Marcelo, a pergunta da Vera, eles comem, eles vivam mesmo, Marcelo? Não, o molusco, esses que estavam na feira comem, comem. Os que são hospedeiros intermediários não se comem lá na... Não é ingrediente normal da comida, não. Mas, assim, o molusco não é consumido vivo, geralmente eles são cozidos, entra assim como para dar um gostinho lá na sopa, assim, como tempero. Mas, então, deixa eu só acrescentar, então, em relação ao angiostrônjus e no nordeste da Tailândia, eles têm lá uma coisa muito impressionante, Vera, que é o que eles chamam lá, em inglês, chama The Dancing Dragon, o dragão dançante, que é um crustáceo de água doce que tem aquelas barbataninhas, aqueles fios bem compridos e que é colocado dentro da boca vivo, porque daí ele se mexe lá dentro, dá uma sensação, assim, no interior da boca e aí aquilo é ingerido cru. daquele jeito mesmo. O Silvio Dolabella pergunta, doutor Marcelo, há testes sendo desenvolvidos com amebas de vida livre em amostras ambientais? Que eu tenha feito, não, mas eu acho que o pessoal do CDC nos Estados Unidos, eu acho que eles têm feito, eles têm usado bastante DNA ambiental. assim, eu acho que não deve ser difícil de encontrar em amostras de água, não. Certo. O Hudson Alves pergunta, doutor Marcelo, você considera que esses parasitos transmitidos por peixes podem infectar humanos no Brasil? a plorques e centrocestos já foram encontrados em moluscos por aqui. Parabéns pela palestra. Obrigado, obrigado, Hudson. Pode, pode, pode ser, pode infectar as pessoas, só que o que acontece é que o modo que a gente consome os peixes no Brasil é bem diferente do modo que a gente consome, que as pessoas consomem os peixes aqui no Sudeste Asiático, tem coisas que aqui que eles praticamente não cozinham, dá aquela assustada lá na frigideira e pronto, já está prontinho. aí no Brasil a gente tem o costume mais de fazer aquela fritura por imersão, usar um cozimento maior que aí evitaria infecção, mas com se o peixe for consumido cru, né, ou semi-cru, acho que tem possibilidade sim, principalmente porque a plorques, né, ele é, o ovo da plorques ele é muito pequeno, então assim, num exame de fezes normal, eu acho que pode passar desapercebido, com certeza, até aqui passa, o pessoal não consegue achar muito não. Duas perguntas parecidas, eu vou juntar, o Darlinton Soares e o José Peralta, sobre como é que é feita a coleta e preparo da amostra, se usa um metro de concentração da água, tá, eu não detalhei bem aqui na apresentação, mas o que a gente faz, a gente coleta em garrafa PET de 500ml, né, o que a gente faz, às vezes, como é um volume grande, o volume da garrafa, a gente chega lá no lugar, compra água mineral, né, consome água mineral ou põe num outro vidro e usa a garrafa PET da água mineral para fazer a coleta de amostra, então a gente sabe que é um recipiente que está limpinho ali, teoricamente, né, teoricamente limpinho, a gente coleta a água em triplicar, então, é um litro e meio de água, a gente filtra essas amostras num filtro, num filtro de papel átomo, de celulose ou algum outro, não, de fibra de vidro, tá, e aí a gente filtra essa água e para coletar ou para concentrar o DNA, a gente usa esse filtro, então a gente usa o filtro e faz a concentração, a extração de DNA do filtro. Muito bem. Se precisar de mais detalhe, eu posso passar o detalhe, tranquilo. É, quem não pode anotar o e-mail do Marcelo, depois é só voltar na gravação do YouTube, tá, ela vai ficar lá, poder pegar depois o e-mail dele. Eu teria uma, bom, muita gente aqui parabenizando, viu, Marcelo? Obrigado. Muita gente mesmo, ó, muita gente parabenizando, ótima palestra, excelente apresentação, e eu gostaria de registrar que estava aqui, não sei se está ainda, estava presente muita gente importante, eu corro risco quando começo a querer falar o nome de não falar todo mundo, então já me desculpe, mas eu queria só registrar o Fernando Ávila Pires, estava aqui assistindo a sua palestra. O Fernando, não sei se você conhece, Marcelo, foi o meu professor, né, no curso básico de Oswaldo Cruz, começou na vida como mastozoologista, depois se tornou um ecologista de ampla atuação, esse assunto da zoonoses é um assunto muito prezado por ele, ele tem toda uma contribuição aí, inclusive teórica sobre isso, tem livros importantes aí, inclusive que ele estava reeditando, enfim, e ele então está participando e é uma satisfação para nós quando a gente fala de que esse assunto do Marcelo é um assunto muito importante, não só porque é a nossa próxima epidemia, ou pandemia, mas porque ele reforça também a necessidade, né, Marcelo, de a gente incentivar a identificação de hospedeiros e de parasitos, só que não mais só com a taxonomia clássica, com a taxonomia molecular integrada a estudos de filogenia e sistemática mais ampla, não sei o que que tu acha disso, Marcelo, e como é que é a situação, por exemplo, do Japão em termos de incentivo aos taxonomistas? Então, aqui, eu acho que como em todo lugar no mundo, taxonomista é uma espécie em extinção, né, então, assim, a gente vê poucos bons taxonomistas aqui em atividade, e, assim, muita gente aqui no Japão, por exemplo, que é muito fácil a gente fazer, por exemplo, um sequenciamento, né, então, o pessoal acaba indo para o que é mais fácil, então, às vezes, ele nem sabe o que é a amostra, já extrai o DNA, às vezes, chega coisa aqui para identificar, o médico, ele já põe, já não tem dado morfológico suficiente para você identificar, porque ele já cortou tanto o bicho ali para extrair a amostra de DNA, então, porque eles acabam fazendo, indo pelo que é mais fácil para eles, identifica por genotipagem, por sequenciamento, e pronto, e acaba deixando de lado essa parte de taxonomia, que é, de morfologia, que é super importante também, eu acho que a gente tem que usar as duas coisas, a parte clássica, eu acho que não pode faltar, porque ela que é a base para tudo, e depois a gente vê dentro daquela espécie, a diversidade das sequências, dos genes, a gente tem visto bastante isso, tanto do estudo com a tênia, que quando a gente vê aquela tênia saginata que a gente coletou aqui, você olha, é uma tênia saginata, não tem, morfologicamente, não tem diferença nenhuma, e você faz o sequenciamento, a gente consegue ver que aquilo não é uma tênia saginata, aquilo é uma mistura de tênia saginata com tênia asiática, que também não é uma tênia asiática, e também não é uma tênia asiática, é um híbrido mesmo, então é uma coisa interessante, e qual que é o efeito disso? Isso é uma zoonose, não é? Infecta, vai, vai, vai provocar, a cisticercose ou não? Não se sabe, até agora não tem, provavelmente não, mas são coisas que a gente precisa pensar, então, eu acho que tudo é a pressão do ser humano dentro do ambiente, que faz com que essas coisas aconteçam. Você sabe, Marcelo, que há 20 anos atrás, eu estive no Japão numa atividade do professor Kentaro Yoshimura, lá na Universidade de Akita, e naquela ocasião saiu publicado um caso no Japão de, acho que eram até duas pessoas que tiveram um abscesso hepático, foram retirados lá fragmentos de verme, e aí depois, isso foi naquela época, isso quase não se fazia, então foi motivo da publicação fazer sequenciamento e mostrar que aquilo era Ascarissum, a grande questão é que o Japão naquela época já não tinha mais transmissão de Ascarissum, então como é que um japonês que nunca saiu do Japão tem um abscesso no fígado por um Ascarissum? Só que não era Ascarissum, não brincoides, era Ascarissum. Ascarissum, é. A gente vira e mexe, aparece um outro Ascarissum aqui no hospital. É interessante como persiste, né? Sim. E pode ser também, desculpa, Carlos, só para falar, também pode ser o próprio, a gente já sabe hoje, o mundo de Covid ensina tanta coisa, quer dizer, acelera tanto conhecimento, esse próprio transporte que a gente, essa migração humana que a gente sempre teve, a gente não carreia só os vírus, né? Leva um pouco de ovo de ásceles daqui e de lá, então acho que talvez, eu acho que com esses estudos moleculares a gente mostre que sempre deve ter existido agora que a gente consegue evidenciar um pouco mais. Exatamente, concordo. Ô Marcelo, quando eu tive uma vez lá em Xangai, num desses simpósios aí do CDC da China, eu vi um pôster lá, você sabe que eu vou até ir atrás disso porque a gente esquece, não, eu vi um pôster de alguém da China em que ele descrevia e já era comercial, tanto que não tinha muitos detalhes porque já era comercial, mas ele descrevia uma metodologia para atrair os... agora não lembro se era miracídio ou se era cercária, como uma forma de você, vamos dizer assim, fazer investigação em água ambiental. Você tem conhecimento de alguma coisa assim? Você sabe disso lá da China ou não? Ah, eu não sei não de atrair cercária, não. Mas sabe que agora você deu esse assunto e eu me lembrei que aqui tem um... Eles estão usando um modelo aqui na Austrália, é um trabalho em colaboração. Eles usam vermes para detectar câncer. câncer. E, assim, é interessante como o verme, eles põem numa... Eles usam uma linhagem do senorabitites e que ela... Você põe ele no gel e ele migra justamente para onde tem uma concentração de marcadores de câncer. É interessante isso, assim. Eu acho que essa parte de... Não sei, de sensibilidade do verme para esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que a gente precisa estudar mais ainda. Porque você vê, assim, agora a gente vê, se a gente vai ver os caramuzes infectados, 1%, 0,5%, você vê as pessoas... E são zonas altamente endêmicas, né? Então, assim, você vê a... É uma coisa muito específica, né? A cercada, ela vai direto ali mesmo. E é muito eficaz o processo, né? Eficaz, é eficaz. Saudando aqui o Arnaldo Maldonado Júnior, vai fazer uma pergunta, mas antes deixa eu lembrar de dizer que estava aqui também o Cristiano, o Lara Massara, estava na audiência aí. O Arnaldo pergunta, o tricostronjo desenvolve infecção ou parasitismo passivo pela passagem dos ovos no tubo digestivo? Não, é infecção, é infecção mesmo. Infecção porque a gente consegue... Quando a gente faz o tratamento, a gente consegue recuperar verme adulto. Então, é infecção mesmo. É claro que eu acho que em termos clínicos não tem muita importância clínica, mais que parasita, parasita. Bom, enquanto eu dou mais um tempo, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu acho que já respondemos, o Marcelo já respondeu todas as perguntas que foram feitas no chat. Se alguém mais, por favor, quiser fazer, apresse-se, estamos chegando quase no final. Enquanto alguém se prepara aí, eu digo que o nosso presidente, que esteve aqui conosco um pouquinho antes de iniciar o seminário, o professor Peralta, mandou aqui um abraço, de novo um abraço para o Marcelo e ele também mandou um abraço porque eu citei aqui que o Fernando Ávila Pires estava aí nos escutando. Bom, Trezado, Ricardo, não tendo mais perguntas até o momento, eu deixo a palavra contigo. Ainda mais uma, o Peralta ainda coloca no último minuto, nos 46 minutos do segundo tempo, ele coloca no Japão, eles colocam camundongos em contato com a água para ver a manutenção da infecção por cistossoma japônico. Não sei se é uma, não tem, não tem, como é, ponto de interrogação, então não sei se é uma pergunta ou um comentário. Ah, para manter o ciclo, né? Não, para fazer sentir camundongo sentinela, deve ser essa pergunta. Ah, tá, 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 aqui, aqui no Japão, não, não, eu acho que não tem ninguém que se dispõe a fazer isso. Talvez, eu acho que, eu acho que já o nível de infecção é tão baixo que, que eu não sei se vai, vai conseguir encontrar não, mas nas Filipinas eles fazem. Eu vi pessoal fazendo isso. você sabe que lá, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, que foi o foco mais meridional de histossomose das Américas, onde eu trabalhei, comecei lá a lidar com histossomose, eu coloquei camundongo sentinela várias vezes, lá nos locais mais propícios de ter havido infecção, nunca detectei nada, então, essa, inclusive, muito se recomenda, mas, assim, isso é uma coisa que o Marcelo está mostrando para nós aí com a palestra dele, como a gente tem que fazer avançar o conhecimento, estudar sempre, porque algumas coisas que às vezes a gente toma como sempre funciona, nem sempre funciona, e às vezes você precisa realmente aprimorar os métodos de detecção, de concentração do material para poder detectar, não é, Marcelo? É, com certeza, e, assim, eu, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu vi alguns trabalhos em ecologia, e quando eu comecei a tentar achar o DNA ambiental de parasitas, eu, na verdade, eu não acreditava que ia conseguir, não, eu, assim, eu acho que, eu imaginava que a concentração ia ser muito baixa de cópias de DNA, mas, assim, no final das contas, é muito sensível, isso, é muito sensível, então, a gente, é uma coisa interessante mesmo, eu acho que quem estiver interessado, e é simples de fazer, então, assim, quem estiver interessado, com certeza, eu colaboro, eu mando, mando a metodologia que eu estou usando, que a gente pode fazer, e etc., que é muito interessante. ok, está começando a clarear o dia na janela do Marcelo, aqui já, seis e meia da manhã, já estou acordando. Logo, o Marcelo vai ter que tomar café, então, eu passo a palavra ao Ricardo. Dr. Carlos Graff Teixeira, muito obrigado, obrigado pela moderação, também queria agradecer ao Dr. Marcelo Sato, no nome da Sociedade Brasileira de Parasitos, sua presença, para mim, foi fantástico, e como eu falei, como parasitologista é intrigante, talvez, tem muito mais coisa em parasitologia, e agora, com toda a certeza que a gente não sabe, talvez sempre esteve por aí, e que, como o Dr. Carlos falou, às vezes a gente toma, porque a gente aprende assim, que é assim, parasitos de animais que a gente nunca imaginava que estivessem humanos, deve estar lá sim, talvez a parte clínica concordo, não seja importante, mas em termos epidemiológicos, One Health, transmissão, como parasitologista, para mim, foram exemplos belíssimos, experimentais, tem que ressaltar também, os experimentos que vocês fizeram com o rastreamento, o censuramento remoto em animal, isso, para os parasitologistas que trabalham contra as asas, leishmaniose, ou com outras transmissões, isso pode fazer, abrir a cabeça, eu acho, assim, foi muito, uma apresentação muito rica, muito obrigado, Dr. Marcelo. É, eu que agradeço, assim, só lembrando que, assim, dos, a gente colocou uns, uns 15 GPS nos cães, recuperamos uns 12, 10, porque, some. no Brasil podia ser roubado, né, mas, assim, mesmo que roubar, assim, só se for para usar de cabelo. eles comem, eles tiram, não sei o que tiram. Mas, no caso dos cães, eles brincam, que é, um brinca com o outro, morde, detona tudo. E, no caso dos caprinos, eles enroscam, no engalho. Entra no mato, alguém enrosca, engalho, tudo, muitos vão embora, acabam. Então, segue a dica, que quem for fazer isso, tem que comprar um pouco mais de GPS. Tem que comprar mais, tem que comprar mais. Muito obrigado, Dr. Marcelo, Dr. Carlos Greff, agradeço, então, a todos, a presença de todos que estiveram aqui conosco, quem for assistir depois no canal do YouTube da Sociedade. Lembrando, mais uma vez, por favor, façam parte da Sociedade, entrem lá no nosso site, qualquer dúvida, precisando de informação, e-mail do Dr. Marcelo, é só mandar e-mail para a nossa secretaria, que a gente responde logo para vocês. Gente, muito obrigado, encerro, então, mais um webinário da SPP. Boa noite. Bom dia, Dr. Marcelo. Obrigado, tudo de bom para todos. e-mail do Dr. Marcelo, e-mail do Dr. Marcelo,